o homem do mamão aqui, já está preparando a terra, Rosal? eita, para plantar, plantar quando? vai plantar quando? quando chover né? quando chover né? quando chover né? choveu? é isso ai né? eu vi na internet, Rosal? eu vi na internet que ela pegou uma curi matando de três quilos três? eu já peguei de sete sete quilos? aqui no ventinho, tem a prova ai quem comprou mandei o Zé Cintriando, eu via com as minhas figuradas e disse, essa mata é bonita, eu diria para render já estava pagando abaixo para render eu quero esses dois peixes eu digo você ele nasce cinquenta? não é que paguei no cara, um quilo de peixe de sobra é cinquenta e de quantos quilos dá esses dois daqui? acho que tem oito quilos eu digo, eu moro ali no Pedro de Rigonde peço essas duas que o Matão se elas não passarem de doze quilos, eu fiz nada das duas eu digo eu digo peço aqui essas duas que você bata pedra esse não é um tanto de azar faltou 300g, 15 quilos eu digo eu digo sabe quando eu fizesse criando quando eu fizesse criando bate cinquenta e quatro eu te eu digo não que era muito caro eu só me comprei as duas com o Matão porque eu comprei o boxe de um boitão eu digo a cabeça mas o peixe é barato eu tentei a cabeça e não foi embora eu veio lá em Carraquita deu quantos quilos mesmo as duas bicho faltou 300g para 15 quilos porra duas Curimatã duas Curimatã não, e eu peguei foi demais duas assim galera duas Curimatã faltou 300g para 15 quilos eita, a bicha era grande né e aí quando eu cheguei lá em Carraquita a dona bicha era bastião os amarros com o Matão bonita eu diria para render quando eu dou dois peixes eu dou por sasenta mil reais a mulher estava fazendo café ela disse para ir para aí com o café eu vou deixar o peixe ficar pegou as duas com o Matão e deixou a menina chegar chegou por sasenta ganhei dez então vamos eu achei eu vi na internet tem um rapaz que tem um canal no youtube também que eu sigo ele lá de Colatina eu vi ele pegando uma Curimatã ele disse que deu três quilos né ele falou lá no vídeo dele e eu imaginei que essa bicha era grande já demais diz que todo pescador é mentiroso se eu tivesse mentindo Deus me deu o maior castigo do mundo eu perdi a ter matando sete quilos mas Deus por ir matando faltou 300g para 15 quilos para 15 quilos caramba meu e que tamanho era essa bicha peixe mais ou menos assim ainda tem tem olfada ali ah não era grande nem me admiro peixe que o Matão de 6 e paraíra qual foi a maior que você já pegou eu peguei um ali no no posto do único barro que era de 6 para lá você tem um piscurinho ele estava na rádio e aquele rádio de Chico era de pichote e os irmãos dele eu cheguei muito Chico mas ele buscar ali a bicha faltou 300g para 4 quilos mas isso não era peso não uma traíra uma traíra peguei de mão lá daquele poço eu tinha os anos que não vi que não resolvi e era na traíra eu não sei o que ele estava dizendo você te faltou hein falou que você tinha pegando para a ilha que a bicha parecia no rio de poço é mas eu entendi a bicha a bicha põe ela no ombro assim pendurado no pó ela andava arrastando o rabo no chão foi lá das buéias que ele tem um comércio lá no Mucama mercantil ele botou uns espinhel ali no açude da Moriçoca foi bem cedo que ele pegou o espinhel para ele quase derrubar ele ele saiu puxando, saiu puxando ele pegou lá na capa deu 4 quilos e 700g uma traíra uma traíra ela pendurada só para mostrar a bicha e já tem traíra para mais disso os barulhos só que esse ali onde eu peçava cai direto no geibara caiu assim no geibara lá tinha aquela sardinha branca o mandi tinha o cara da escarapéba tinha o azul não sei como é o nome dele não sei que tinha muitas espécies de peixe e lá não tinha besteira assim não da pessoa se admirar não não né? não era eu o Antônio do Raquinhozinho pega o racumata de 6 quilos de 7 quilos não tinha admiração não me admirei da primeira que eu peguei ela me barra 3 quilos não tinha sombra aí não tinha sombra aí você pega uma traíra de 7 quilos de 8 quilos não custou nada quando deu a primeira enchente e a primeira? as mais pequenas que eu peguei eram de 3 quilos as mais pequenas e as maiores imagina aí se fosse no tempo dele pequena uma coisa dessa aí para filmar era muito bonito era mesmo mas o Felipe pegou um dia ali aonde cruz o riacho dos atirais com essa grota aqui e o Felipe pegou um dia ali na roca do rio mais de 5 quilos urra ai o Raimundo pegou 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 até grande você vê os quilos dava uns 8 quilos não mas não vale 5 você dá 5 quilos o bicho era grande né olha lá de 3 quilos eu já peguei foi né nesse riozinho que passa ali do taipu rapaz eu sei que talvez ele não apareça quando é um inverno bom aqui que elas pulam para o rio pegou um aqui do Manassé pegou um aqui dava quase 9 quilos urra ali no aço do final do rapaz foi né dava quase 9 quilos a bicho de 4 quilos eu fiquei pulando 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 quando bateu dentro do ando lá quase dentro do bairro ele fica sozinha olha o que é e assim correu o checho e tudo de para a rio meteu o pau da bicho parece um ribão tudo uma traíra quando ele mora lá vem na terra de um banho de 4 quilos vinte e cinco milhas na traíra ele diz não essa aqui é uma traíra mais uma traíra sim isso tudo era pequeno quando eu metia a mão de novo na rua de madeira ela estava de baixo e saia a gente ela veio tão pulando aqui ela vira bem garante quando eu lhe rastei e pêcima 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 só tinha essa no rio escapou lá do outro vai né 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 vai vai coloca pesando que levando uma pêcima Não, mas tu acredita que nós morávamos lá em cima, e a Maria cozinha hoje, um pouco só, metade no fogo. Tinha fome, Maria com uma urnau para instruir. Cozinhar uma rola de uma traíra, ela passa três dias lá, cozinhar do que ele quer. Deu para nós comer a semana quase duas. Uma traíra só? Uma traíra só. Família de quatro, de sete pessoas. Deu para comer quase uma semana. O bicho era grande né Rodolfo? Vamos lá galera, quem gostou dos vídeos aí do Rosal, já mete o dedo no like. Quem não é inscrito, já se inscreve. E esse foi o vídeo de hoje, bora lá. Tchau. Tchau. Tchau.